Olá, 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 bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês Pessoal, o programa Bolsa Família está entrando a partir desse mês com a nova fase de revisão, revisão cadastral Eu acredito que essa revisão não pegará muitos de surpresa porque eu vou explicar pra vocês já já porque eu acho isso Então a partir desse mês já começa uma nova revisão uma nova fase de revisão aí do cadastro tem já um cronograma de cortes de famílias que podem ser cortadas nesta nova fase de revisão fase essa que vai até o ano 2024 mas como eu falei logo no começo eu acredito que não pegará aí pelo menos eu creio vocês que estão recebendo Bolsa Família, BPC porque vai abranger também Bolsa Família e BPC essa nova fase de revisão e também quem tem desconto na conta de energia elétrica então essa nova fase vai abranger esses três públicos que eu acredito que vocês estão atentos com as suas atualizações eu acredito caso não tenha, não estejam aí atentos estejam realmente desatualizados podem cair no corte acompanhe o vídeo até o final e se inscreve no canal quem não é inscrito em nosso canal vamos lá para essa informação começou, está começando agora esse mês de setembro nesta fase de revisão cadastral olha só como é difícil que vocês caiam nessa aí pelo amor de Deus também pelo amor de Deus nesta fase de revisão cadastral entra no lote famílias que atualizaram o cadastro pela última vez em 2018 e 2019 o ministério informa que neste ano a revisão irá se voltar apenas a quem está com o cadastro desatualizado a partir deste mês três grupos deverão ser convocados a entregar documentação serão enviadas mensagens aos beneficiários e suas famílias para facilitar o ministério do desenvolvimento dividiu os beneficiários em tipos de público os primeiros a ser convocados são o público 2 composto por famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de 5 anos ou seja desde 2018 fazem parte desta parcela quem recebe bolsa família BPC ou tem direito a tarifa social de energia elétrica eu quero crer que quem recebe bolsa família vocês aí não estão nesse público que não é possível que tenha famílias que fez a última atualização em 2018 de lá para cá não fez mais então é este público que vai abranger aí nesta nova fase de revisão pessoal vamos lá o outro público a ser averiguado o 3 é composto por famílias que estão com os cadastros desatualizados há 4 anos e o último público e o último público de número 4 é de famílias que fazem parte do Cade Único estão com o cadastro desatualizado há mais de 4 anos ou seja desde 2019 e não são beneficiados de programas sociais então pessoal eu acredito que nenhum de vocês esteja com os cadastros desatualizados há mais de 4 anos ou mais de 5 anos já que o cadastro é para ser atualizado a cada 2 anos então eu o Marivaldo acredita que não vai pegar vocês eu acredito tomara que eu esteja certo com isso que eu estou achando aqui tá o calendário de revisão do Bolsa Família e do BPC vamos lá setembro vai ser o público 2 recebe mensagem de convocação para atualização então agora em setembro se você estiver aí desatualizado esse tempo todo aí que para mim é uma vergonha se isso estiver acontecendo mesmo com você não é possível vai receber a mensagem que é o público 2 agora em setembro já recebeu pelo menos não vi ninguém receber essa mensagem ainda então significa que vocês estão tudo beleza tá em outubro mês que vem 2023 público 2 que não atualizou tem o benefício bloqueado público 3 recebe mensagem de convocação para atualização olha só tá em outubro o público 2 que recebeu a mensagem lá vai ser já bloqueado tá e o público 3 recebe a mensagem de convocação para atualizar em novembro 2023 o público 2 que não atualizou já tem o benefício cancelado olha como é que funciona eu vou deixar esse cronograma aqui abaixo do vídeo para vocês acompanhar tá bom aí já vem janeiro 2024 o público 3 tá que recebeu a mensagem lá em outubro já tem o benefício bloqueado olha como é que funciona o cronograma tá vou deixar tudo aqui abaixo do vídeo em fevereiro 2024 público 3 que recebeu aquela mensagem de convocação e foi bloqueado já vai estar em fevereiro o público 3 cancelado a partir de junho 2024 começa a ser feitas as exclusões do cadastro excluído do cadastro único tá então pessoal o que acontece segundo o ministério a nova fase de revisão cadastral começa após melhorias do cadastro único são dois tipos de conferência averiguação cadastral de renda e revisão cadastral as duas porém já foram tratadas por meio de processo automatizado do governo pessoal é assim eu estou passando essa informação para vocês porque a informação tem que ser passada para vocês mas é como eu falei no vídeo eu acredito que nenhum de vocês vão ser pegos nesta revisão cadastral porque não é possível que tenha beneficiários que estejam recebendo o Bolsa Família com tudo isso que vem acontecendo deixou o cadastro desatualizado há quatro anos e há cinco anos e não foi lá atualizado se vocês fizeram isso eu digo logo a verdade merece ser cortado sim do programa Bolsa Família porque o cadastro é para ser atualizado a cada dois anos é a regra principal do benefício é a cada dois anos ser atualizado e a pessoa levar quatro anos cinco anos pelo amor de Deus tá bom então está aí passada a informação pessoal é importante vocês terem o aplicativo do cadastro único não só o aplicativo do Bolsa Família e do Caixa Tem que as pessoas se preocupam com esses dois aplicativos que é para ver os valores mas não se preocupa para ter o aplicativo do Cadio Único para estar acompanhando como é que está o seu cadastro lá se está perto de vencer para poder atualizar se tem alguma mensagem porque também pelo aplicativo Cadio Único vem mensagem então pessoal quem não tem o aplicativo Cadio Único baixe o aplicativo é importante para que vocês acompanhem o seu cadastro e como é que está lá você tem um aviso de quando vai vencer quando é que você precisa ir atualizar você tem a data da última atualização porque às vezes a gente esquece com certeza a gente esquece atualizei meu cadastro quando? não me lembro e aí termina se passando claro que se passar em meses é uma coisa agora se passar em anos aí é complicado a pessoa sabe que é a cada dois anos e tem cinco anos que não atualizou aí já é desdeixo né pessoal eu acho que sim né pessoal está aí o vídeo dá um joinha o like o gostei se inscreve no canal deixarei tudo aqui abaixo do vídeo para que vocês acompanhem mas eu como eu falei eu acredito que nenhum de vocês estão com os cadastros desatualizados a esse tempo todo